Não pega nada, calma que esse mundo gira Nada pode me abalar Tô procurando a melhorar pra minha família Meu tesouro eu vou buscar O sorriso da minha coroa é valioso Vale muito mais que o Minha mãe me disse filho seja corajoso E a fé tem a renda Amanhã essa noite eu sonhei com meu pai Nem sonhei ele me visitou Daquele abraço da minha mente nunca sai Até me arrepio E quantas vezes cansei de passar vontade Eu não tenho a condição Pra entender eu não tinha uma idade Quando minha mãe dizia não Mundo girou e hoje é só felicidade Em cima do foguetão Em cima do foguetão Em cima do foguetão Respire fundo e levante Que a queda só vai te dar forças pra continuar Muitos que não conseguiu vão dizer Que você também não conseguirá chegar Tenha foco, seja forte Vai lá e mostre que a favela vencerá Tenha foco, seja forte Vai lá e mostre Vai lá e mostre Tchau 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 Tchau